Ó, vamo lá rapaziada, vamo começar. Primeiro de tudo, regrinha do vídeo, cês tem que compartilhar a câmera. Ah, Paulo, mas cadê o casaco? Como é que cê vai caçar hacker assim? É verdade. Não, não, Caio, você vai botar, você vai botar um casaco. Não vou, não vou, não vou. Ô, Caio, cê vai fazer isso com o vídeo? Tá muito calor, Diego. Cara, é só pra você fazer a introdução. Vai, um, dois, três e... Ué. É, pra fazer o quê? Não sei, ué, só... Cê já tá gravando? Não entendi nada. Meu Deus. Seguinte, pessoal, caso você não tenha entendido nada dessa introdução, dessa brincadeira, esse vídeo aqui é basicamente uma parte 2 do vídeo que eu fiz alguns dias atrás, invadindo servidores HVH, que caso você não saiba, são servidores que são hackers contra hackers. Literalmente isso, é tipo um comp, só que hack versus hack, entendeu? Dessa vez eu tô com o Paulinho e com o Kebs pra me ajudar, porque a gente vai entrar nos servidores e a gente vai desenvolver uma resenha com os caras que estão lá, full shitado, tá ligado? Pra ver qual que é, vamos ver se a gente consegue, de repente, até entrevistar algum, não sei. Vamos ver. Então, vem com a gente, embarque conosco nessa aventura. Ó, vamos lá, vamos lá. Eita, barulho do Mário, barulho do Mário. Vamos lá. Eita, eita. Eu tenho uma dica, tá, desse servidor. Eu sei uma coisa desse servidor. O quê, o quê, o quê que cê sabe? A cada que você upa uma patente, olha essa patente que eu quero. Nossa. Peraí, Paulo, peraí, peraí. Como é que cê sabia disso? Aí, eu perdi mais rumo. E aí, rapaziada, como é que cê está? O cara é o mochito, tá? Oh! E aí, irmão? Oi, ó. Oi, nossa. Tudo bom? Tudo bom, irmão? Como é que cê está? Tá chutando muito ou tá chutando pouco? Paulinho, eu te amo, Paulinho, Paulinho. O cara tá falando que te ama aqui, Paulinho. Eu gosto de você também, Paulinho. Não, peraí. Cê ama o Paulinho e gosta de mim? Gosto, dos dois. Mas cê gosta mais de que aí? Ah, dos dois, né, meu? Não posso falar. É impossível. É que que os ruins jogam, rapaziada? Mano, ele está chamando vocês de ruim, galera. What the fuck, mano? What the fuck, bro? Como assim não tem nada no cara? Tá te ofendendo, irmão? É mais divertido digitar com quem é hack? Bem mais do que espancar a legítica. Espancar a legítica. Espancar a legítica. Muito bom. Mas a graça de usar hack não é estragar o jogo dos outros? Ué, cara, mas é quem é hack contra hack, né, mano? Então você é tipo um anti-herói. Não falei isso, velho. Pois é, né? Ó, agora uma pergunta aqui que eu tenho que eu sem muita curiosidade sem caô. Na maior honestidade. O que que motivou, tipo, qual foi o ponto de partida pra vocês falarem assim, mano, vou baixar um hackzinho, tá ligado? Tipo, foi algum vídeo no YouTube. Tá ligado o que eu quero dizer? E aí me ignoraram. Não, esse servidor tá bosta dessa, vai. Ah! Oh! O light não chegou! Eu vi! Eu vi! Salve, família! Como é que vocês estão? Chitando muito? Caraca, Paulo. É servidor gringo, cara. Não, relaxa, relaxa. A gente desenrola, a gente desenrola. É, a gente desenrola no inglês. Eu tô no CT. Hello, my friends. How are you? Hey, bro, I'm Brazilian, man. I like hack, bro. Yeah, yeah, I'm too. Eu vou ameaçar de roubar o servidor. If you do not respond to me, I will kill the server. Ele mandou uma coisa. Call the CB. Again, if you do not respond to me, I will, I will crash the server. Go ahead. Yes, go ahead. Go ahead, my bro. You know what I talk about. I'm crash now, okay? Not tomorrow, now. You will never forget the attack of 810 of Mr. Brazilian right here. I'm a mystery Brazilian guy. You don't know me. Salve, Winter. Como é que você tá, meu pitch? Tem Mickey, não? Não binde. Oh, o cara mandou um Discord, né? Oh, o cara mandou um disco. O cara mandou um disco. Bora, 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 bora. Como é que faz pra entrar no disco, cara? Eu entrei aí, mas não tenho permissão pra ver sala, pô. Mano, você falou de merda. Ninguém responde. Não dá pra ser simpático aqui, velho. Oh, oh, oh. O que de malandro? Sei lá, o cara tá puto aí porque ninguém responde aí. Claro, mano. Eu tô tentando fazer algumas amizades. Eu sou novo aqui nesse mundo. Ninguém conversa comigo? Ninguém me explica o que tem que fazer? Oh, cola a disco aqui. Cola a disco aqui pra ensinar a nós. Não, mano. Ah, por favor, mano. Por favor, velho. O que que custa você explicar um pouco pra gente, mano? Tá ligado? Manda o link do Discord aí. Já, então. Alô? Alô? Opa, fez tanto? Salve, irmão. Tá saindo seu áudio. Como é que você tá? De boa? De boa, eu sei. Ah, eu tô bem, mano. Queria perguntar, a primeira coisa que eu queria perguntar é o seguinte. Você sabe quem é alguém de nós aqui? Sei. Quem? Você conhece? O Paulinho e o Victor, pô. Tudo junto, velho. Seguinte, é tipo, tem um tempo, um tempo atrás, eu gravei um vídeo entrando em várias HVH, tá ligado? É, eu vi, eu vi. E aí, tipo, a galera curtiu, tá ligado? Porque eu acabo perguntando, algumas curiosidades, porque eu nunca cheatei, tá ligado? Enfim, é da hora saber, tá ligado? E aí, eu queria saber, mano, se eu consigo fazer algumas perguntas aqui, se você quiser responder, tá ligado? Sim, sim, eu vou responder, sim. Você tá jogando? Tá jogando agora? Tô com o CS aberto, é só injetar aqui. Só injetar? E como assim? É injetar. Como assim injetar? O que que é injetar? Injetar o cheat, pô. Tem que, tipo assim, ter um injetor. Aí, como o meu é cheat free, eu só paguei pelo CFG, ele é uma .BLL. Aí, tem um injetor, você abre o CS, abre o injetor e injeta a BLL do CS, tá ligado? Tô ligado. Ó, vai, ué, mas eu tô vendo tua tela, aaaah, entendi. Tipo, ó, 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 ó Paulo, tá vendo? Eita! Eita! Eita, demolidor, mano. Demolidor. É o brunego. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. O que que é isso, né, Mira? É, tem uma goza na sua mira, uma bolinha. É, tipo assim, aqui tá vermelha porque não vara, tá vendo? Nossa, cara. Aí, como tá verdinho, tipo assim, aqui, ó. Aí, eu mostro onde a bala vai parar lá. Aham, o cara é simplesmente o Tony Stark do CS. Os pijamina, não. Tá, aí deixa eu te perguntar, você tá usando o Skin Changer também, né? Aham. Deixa eu te fazer uma pergunta, mano. Você disse que tem o cheat free e paga por uma config dele, né? Sim, tipo assim, se o cheat é free, se tu fazer uma config, tem chance de ficar boa. Só se comando já muito. Mas se tu pagar por uma config, já é muito melhor. Porque, tipo assim, uma config cheat free é, tipo, um real, cinco reais. Então, a config, você pagou quanto na config? Foi dois reais. Caralho. Entendi, entendi. Esse cheat aí, você só usa pra HVH ou você já cheatou no comp? Na real, eu nem cheat no comp porque não tem graça. Tipo assim, o cara tá legítimo do outro lado. Eu não vou nem tá mexendo a mira. Eu não vou tá fazendo nada, tá ligado? É só o programa. Entendi, entendi. Eu prefiro mais jogar no HVH porque é mais justo. Você já foi banido na GC? Caralho, é real? Aham. Tipo assim, eu criei, eu não sabia que dá pra criar mais de uma conta no meu e-mail. Eu tenho uns cinquenta e meio no meu outro HD, tá ligado? E no meu e-mail eu tinha, tipo assim, umas três, quatro contas. Entendi, velho, entendi, entendi. Ok, noventa e duas contas banidas, legal. A hora. Tu consegue botar uma... Uma Butterfly Ruby? Tirar a thumb? Tem que aproveitar, né, mano? Fala tu. Ó, fica aí parado. Aí, isso, fica assim. Aí, tem como você mudar a mão? Ó, uma pergunta, assim, sabe o que que é da Botep? Não. Olha a minha munição, vou dar um tiro. Oxi, que isso, cara? Se liga, deixa eu usar no cara aqui pra você ver. Que isso, sai duas balas? Aham, aí tipo assim, se der um tiro bain, que é tiro no peito, sai dois, tá ligado? Entra no mata-mata aí só pra ver o que acontece, por favor. Olha aí. É sério. Não, 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 para, cara. Só fazer, instiga oito. Não, entra, ele quer te banir, ele quer te banir. Vou criar tua conta, ué. Enfim, pessoal, essa foi a resenha de hoje, cara. Agradecer ao moleque que quis vir aqui no Discord conversar com a gente numa boa. Ele foi muito firmeza. Lembrando, eu vou estar pedindo pro editor censurar qualquer nome de hack que aparecer. Quando ele falar algum nome também, eu vou censurar. Porque o meu objetivo aqui não é incentivar ninguém a cheitar. E eu sei que eu, o Caio e o Paulinho, a gente começa a rir vendo algumas coisas no mundo de cheater. Mas é porque realmente acaba sendo uma parada muito engraçada de tão estranha que é, tá ligado? Nenhum momento a gente tá falando que é legal, que é maneiro, que é pra você usar. Não é à toa que eu nunca cheitei em nenhum jogo e jamais estarei. Porque pra mim isso não faz sentido nenhum. Não é nem um pouco divertido. Você jogar um jogo, tá ligado? Com algum programa que te dê algum benefício. Isso pra mim, mano, isso não tem nem lógica. É por isso mesmo que eu rio. E se você que tá me assistindo agora, mano, tá pensando em cheitar ou então cheita. Irmão, confia em mim, velho. Confia em mim. Jogar legit é muito mais divertido. Mesmo que eu nunca tenha jogado cheitado. Mas eu acho que é a lógica, né?